A tão esperada chuva para melhorar a qualidade do ar e ajudar a encher os lagos e os reservatórios está chegando. Ontem, no final da tarde, o tempo mudou aqui em Piuí e choveu um pouco. Durante a noite e hoje pela manhã também choveu. Infelizmente, em alguns locais a chuva veio com muita intensidade. Um posto de combustível na BR-262, na cidade de Luz, foi atingido por fortes ventos durante uma tempestade. E a estrutura não suportou e caiu. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os estragos causados por essa chuva. O posto está localizado próximo do trevo que dá acesso à cidade de Corrego Danta. E as imagens mostram que a estrutura do posto acabou desmoronando e atingindo alguns veículos. Felizmente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos e os danos foram apenas materiais.